Chaves, o futebol de hoje é internacional. E por que não me chamou tonto? Porque sempre que eu chamo de tonto me bate. Tonto é você? Quem joga hoje? Os jogadores. Quero dizer, que país contra que país? Ah, a nossa seleção contra a Alemanha. Bom, mas ao invés de ficar conversando, por que não liga a TV? Bom, eu já liguei. Arrumação aí, muita gente na boca do gol esperando a cobrança de escanteio, que vai acontecer agora. Cobrança pensada. O Corinthians! Olímpico Neto! Porcarias de segunda mão! Eu não compro mais nada! Moro!